Os que chipam o Homem-Aranha como o Deadpool. E eu gostaria de saber se fosse proposto pra você fazer a parola de Deadpool, se você toparia com esse desafio. O que você acha da ideia? F*** yes. Oi. Uuuuh. Caramba, parabéns. Um, isso. Um, desculpe, eu não ouvi o que você disse. Eu acho que se eu fosse oferecer a oportunidade de fazer um filme com Deadpool, isso teria que acontecer. Eu quero dizer, seria tão divertido. Você pode imaginar? Eu não sei se fosse uma espécieira, mas definitivamente amigos, definitivamente amigos.